Abriu com o Jonathan Bocão, ele vai descendo pela ponta direita, a chegada é boa do ABC, vai chegando o Bocão, prendeu, cruzamento, o Nando vai bater pro gol, o Echeverria! Fica com a bola, é o confronto do líder do campeonato, o Paissandu, jogando fora contra o ABC, a movimentação do ataque, o Echeverria vai pintar o gol! Gol do ABC! Echeverria, camisa número 8, para a alegria da frasqueira que se faz presente no estádio Mariela Masfarachi, a festa do torcedor alvinegro, sofre o primeiro gol na Série B, equipe do Paissandu, gol do Echeverria! Mais uma vez a jogada pelo lado direito, o Nando tentou o toque, ela sobrou, acabou sobrando para o Echeverria, dentro da grande área, frente a frente com o goleiro Emerson para mandar para o fundo do gol! Olha o desvio do Nando, deixando o Echê na cara do gol, matando o goleiro Emerson, sofre o primeiro gol na Série B, equipe do Paissandu, e o ABC estava buscando desde o início, Ricardo! Gol do ABC, D'Alberto! Dessa vez a jogada foi pelo lado esquerdo, aí a explosão do torcedor alvinegro, D'Alberto aproveita outro levantamento na área do goleiro Emerson, e mandou para o fundo do gol! Gol, 2 a 0 para o ABC, olha a jogada do Eltinho, pelo lado esquerdo, cruzamento, D'Alberto chegou, o desvio matando o goleiro Emerson no lado esquerdo, no canto baixo do goleiro Emerson! Não havia sofrido nenhum gol nessa Série B, 380 minutos sem sofrer gols, já levou 2 com 23 minutos jogados, mais uma vez para o torcedor do ABC, curtiu o desvio do D'Alberto, que sai comemorando! Ricardo, o ABC foi para cima, foi para cima, marca 2 com 23, o que ninguém havia conseguido nessa Série B! Se reorganiza a defesa do ABC, o Paysandu vai para cima com o Wesley, já perdeu para o Zotti, D'Alberto, aí o D'Alberto botou na frente o D'Alberto, a chance é boa do ABC, o Nando está no meio, o D'Alberto tocou! Ele nem chutou, nem tocou, autorizado pelo juiz, vem ele, Fernando, para a cobrança, com a perna esquerda, o desvio! Gol! Gol do Paysandu Wesley! Na cobrança da falta, aproveita o Paysandu, se com a bola rolando a defesa do ABC estava fechada, na cobrança da falta o Fernando Gabriel encontrou a cabeça do Wesley, o desvio ele estava de costas, o goleiro, o goleiro Edson ficou matado no lance, olha só outra vez, mais uma vez, fez ele de costas, que belíssimo lance do Wesley, o desvio foi nas costas, nem na cabeça do jogador, e aí não deu para o goleiro do ABC, ela foi para o fundo do gol, tentou o toque o Wellington, faz o levantamento, o Marcão estava por lá, a bola passou, vai cair do lado esquerdo o Peri, está no lance, a bola está viva, fez o corte, tentou a batida com a perna direita, o Edson estava no lance, do lado direito, ainda dá o Berto, prendeu, vem no meio, o Gegê tem campo aberto, vai bater para o gol, o Gegê bateu! Defendeu o goleiro Emerson, o Gegê teve campo aberto, ele bateu para o gol, mais uma vez, a repetição do lance, olha só, com a canhota, ele meteu no canto esquerdo, o Emerson com um toque providencial, põe para fora, do 15, tem o Marcão também por lá, a cobrança, Fernando, o Wesley desvio de cabeça, aí o Edson, todo mundo, ela sobra com o Fernando, do lado esquerdo, o Fernando Gabriel, voltou o Leandro Carvalho, vai bater para o gol, no canto direito, o Edson disse que não tocou, aí o Edson, vai reclamar com arbitragem, vamos ver mais uma vez, o suti do Leandro Carvalho, do canto direito, baixo, o goleiro estava no lance, e disse que não tocou na bola, olha só, por esse ângulo está melhor, tocou, esse aí o Leandro Carvalho, foi para cima, o Leandro ajeitou com a esquerda, vai até bater para o gol, não preferiu tocar, o Elton vai bater, prestado, apareceu o goleiro Edson, fez o Paissandu pela ponta direita, o desvio, o Leandro vai fazendo fila, ajeitou com a canhota, o desvio no caminho, Edson, vai para fora, é escanteio, outra vez para o Paissandu, dois gols ainda no primeiro tempo, gols do Echeverria e do Dalberto, o Wesley descontou para o Paissandu, que é jogo, vem para cima, invadiu a área, o Daniel, ela passou na frente do Daniel,